Durante a madrugada foi desencadeada uma operação nos bairros São Benedito e Santa Terezinha. Foram conduzidas quatro pessoas para a delegacia e envolvidas em alguns furtos em estabelecimentos públicos na cidade de Patrocínio. Foram apreendidos diversos objetos, diversas mercadorias que haviam sido furtadas sempre durante a noite, em algumas creches. A ocorrência foi encerrada na delegacia de plantão, essas quatro pessoas conduzidas, por furto, receptação, associação criminosa e corrupção de menores. Foram dois maiores e dois menores.